Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, peço para vocês que se inscrevam lá no meu canal, que todos os dias aqui eu vou estar divulgando o canal de vocês, para ajudar vocês também. Vocês vão me ajudar e eu vou ajudar vocês. Então, todos os dias eu vou estar divulgando um vídeo para vocês aí assistir, para divulgar o canal de vocês. Peço que se inscrevam lá no meu canal, para acompanhar a divulgação do canal de vocês. Eu já tenho alguns canais aqui que eu vou estar falando aqui, mas vocês vão lá, comentem lá, se inscrevam lá, ativem o sininho, né, para que todos os dias vocês estejam vendo a divulgação do canal de vocês. Estamos aqui um para ajudar o outro e juntos somos mais fortes. Então, eu vou estar divulgando aqui agora alguns canais que já são meus parceiros, meus inscritos, para vocês aí saberem que são uns canais muito top, muito bons, que eu acompanho. E tem alguns outros que eu não coloquei aqui, mas também vou estar divulgando o nome deles também. Então, vocês comentem lá, deixem o nome do canal de vocês, para mim estar divulgando todos os dias. Vamos um ajudar o outro, gente, aí. Aqui juntos nós somos mais fortes, chegamos lá mais rápido. Eu vou estar falando o nome de algum canal aqui, ó, que eu já deixei escrito aqui, que são os canais que eu acompanho. Tem vários, mas eu só marquei alguns aqui. É Sítio Tião Amarelo Martins, muito bom, né, eu acompanho direto. É um canal muito bom, gente, do Sítio. Ele é uma pessoa simples, humilde, maravilhosa. Vão lá que vocês vão amar. Tem o meu amigo também, ZPPs, sempre tá fazendo live. Eu acompanho o canal dele, acho muito top. E tem também o Cantinho da Memória de Mãe, muito bom também, gente. Vão lá. E o meu amigo tem o canal também, Plantando e Colhendo Bacuri. Muito top o canal dele, gente. Tem também Sertão Animal, que é outro canal muito bom. Artes e Flores. E tem o canal da minha amiga também, o canal Clarear. Ela me acompanha direto. Muito bom o canal dela também, gente. Vai lá pra vocês conhecerem. Tem o canal Cruz, muito bom também, que eu acompanho. E tem outro canal aqui, que eu não vi o nome bem direito aqui, gente. Eu vou estar vendo e depois eu passo pra vocês no próximo vídeo. Então, eu peço pra vocês que vão lá, que todos os dias eu vou estar divulgando o nome do canal de vocês. É uma força, mas que a gente pode dar um pra outro, um pra ajudar o outro, tá bom? Vão lá. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, deixem o seu like. E vamos ajudar o outro, gente. Se inscrevam lá. Assistam os vídeos. Porque não adianta só se inscrever e não assistir os vídeos, né? Que o YouTube vai lá e vai derrubar, né? A sua inscrição. Não vai adiantar você ir lá, só se inscrever e sair. Assista o vídeo da pessoa pelo menos 4 ou 5 minutinhos, gente. Senão, não adianta. Tá? Peço pra vocês que façam isso corretamente. E daí a gente vai estar um ajudando o outro. Tá bom? Então, vão lá, comentem lá qual o canal de vocês. Que todos os dias eu vou estar aqui divulgando. Pra gente um ajudar o outro. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. E até amanhã, na próxima divulgação.